E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Rafaela. Do canal Rafa IGL. Galerinha, hoje estamos aqui no Parque Aquático e vamos estar fazendo alguns vídeos. Vamos ver se fazemos mais de um para todos vocês, beleza? Então já acompanha a gente aí. Mas antes de acompanhar a gente, já vai garantir o seu like, porque o seu like é muito importante. E se você for novo no canal, inscreva-se aí abaixo, beleza? Então venha com nós. Então galera, agora vamos estar descendo aqui no maior toboga. Vamos não, né? Porque a Rafaela não vai, gente. A Rafaela não vai porque ela tem medo. Então o outro está descendo aqui, apresenta ali, não. Aposta ali. O outro está descendo no amarelo. Mas o rapaz está com medo, né? Então, só eu que vou agora. Aí faz o que não, só que você dá uma faca só. Já que ela está comendo para descer, não. Só que chora, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Música Galera do Rio de Janeiro Opa Galera de Minas Gerais Olha eu falei porque todo dia vem muito mais gente de Minas Galera do Espírito Santo Agora eu quero ver o grito da galera Mais animada do Brasil Sejam todos bem vindos Cadê o grito da galera Sejam bem vindos Estou recebendo vocês Dizendo que é tímido né O cara tem 35 milhões, ela também Gente, segue o canal Rápio GL É um canal de trollagem Esse casal aqui é muito louco Eles trolam o outro dia inteiro Eles sabem que eles não estão aqui à toa Alguma coisa esse cara está aprontando Ou ela está aprontando um para o outro Porque eles não vêm assim do nada aqui não O Rápio GL, o Gabriel, o Rafael Essa galera animada aqui do Espírito Santo Faz barulho A galera que está ligadinha Segue esse canal que é nota 10 A galera do Instagram A galera do Facebook E a galera do YouTube Quem está feliz Faz barulho Uma salva de fama para o Rafa E ou para a Rafa E para o Gabriel Tem que ter para a nossa né Um abraço galera Beijo Bonito no Brasil Os bailarinos aqui dançando aqui Dança assim Só dança Presta atenção Água Presta atenção Café Faz passando a piscina Assim Só de sinal Chora não Casquinha Chora não Trocou 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 É o refrão A casquinha está chorando Espera aí Quero ver se vocês sabem agora Atenção Atenção Todo mundo acerta hoje agora Cantando Feliz Com o som Solta o som Muito obrigado 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 Gente a gente está aqui Vendo os macarinhos Olha que lindo Dá um pedaço para ela filmar Peguei 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 Estou seguro Não Bota a mão Embaixo Da outra Bota a mão Bota a mão Assim Aonde Segura Banana Que desapoja O senhor me livre Como eu dei mordi aqui E caramba E caramba Ai meu Deus Eu tenho uma Então galerinha Eu e o Rafael Agora vamos descer Nesse escorregador De tapete aqui Vou estar mostrando Por exemplo Para vocês Das pessoas descendo E logo Não precisa ter medo Vai ser top Se liga só galera Vou estar mostrando aqui A galera descendo Para vocês ver Como é Que desce Já Eu passei por fora Ai galerinha Deve ter que não dar Que uma garrafa Ela ficou Naquele fim Quer duas? Não Bora mamãe Só mais uma Só mais uma Só mais uma Só mais uma Vai ficar top Ela não 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 Eu cheguei Primeiro Ok Ele foi primeiro Né? É 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 Então galera Agora vamos em outro brinfeiro Aqui do parque aquático Que é a boca do jacaré Olha a cara da Rafaela Já está fumido Gente Não tem nada demais Mas Rafaela é assim Se ela não está nem a formiga Ela vai falar que a formiga está correndo Não sei Ai amor Eu vou morrer Vocês vão ver aí Não sei se vão andar na gravação Mas a boca do jacaré é ali Lá em cima Acredito que vocês não vão conseguir ver Mas vamos descer Vamos Então vamos que vamos E aqui é os outros tobogãs Do parque Fala meu amor Deitado eu acho que é mais Deitado É não Mas é bom deitado Não É Ela foi boa Nossa Então vamos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.